E vamos para mais uma notícia do canal fofocando de tudo Lin dança com o robô e pede para que ele chame ela lá fora Isso mesmo gente Lina está contente com a presença dos robôs na festa Não só Lina, mas todos E os robôs estão ali no objetivo de animar a galera Dançando muito na pista de dança E ele, os robôs, acabou conquistando Lina Na pista de dança, Lina ficou observando os robôs dançarem E ela falou Ele vai dançar para a gente Ai menina, não faz assim não Disse Lina Lina disse Ô menina, não faz isso comigo não Olhando para o robô O robô, no entanto, começou a rebolar E Lina incentivou ele Falou quebra, quebra E o robô começou a dançar O robô então faz um movimento com as mãos Chamando Lina para dançar com ele Jesse e Lucas, que estavam observando tudo Falou para Lina Vai Lina, vai dançar com ele E Lina obedeceu e foi dançar com o robô Mais tarde, quando o robô saiu Deixou a pista de dança Lina falou Me chama lá fora, viu E Jesse Lani falou E Lina se apaixonou, foi É galera, será que é a solidão lá de fora Que Lina está assim Chamando o robô para chamar ela lá fora O que é que você acha Deixa a opinião de você no comentário Até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês Num comentário Deixa aquele like E ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau